Eu tenho assim, e disse o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem Por nome de mim, eu faço o que você quiser só pra viver feliz Eu não vou parar, eu vou lhe dar você até quando eu puder Eu te espero e eu tenho, você pode até sentir pra eu parar Eu te espero e eu tenho, você pode até sentir pra eu parar Eu te espero e eu tenho, você pode até sentir pra eu parar